Oi gente, boa tarde, boa tarde, boa tarde Gente, estou aqui feliz, agradecendo a Deus pela bênção maravilhosa que Ele mandou pra nós nesta noite passada, nesta madrugada, pra amanhecer quinta-feira hoje Gente, só Deus sabe o quanto nós estávamos sofrendo com o calor insuportável Até os animais estavam desesperados procurando lugares pra refrescar Gente, eu estou muito grata, levantei madrugada pra recolher minhas roupas no varal, gente E olha, recolhi, choveu, gente, para a glória de Deus, as minhas plantas estão felizes Gente, eu estava carregando água lá do fundo e a falta de água, gente Mas eu creio em homem de Jesus que tudo vai voltar ao normal, para a glória de Deus Ainda tem caminhão entregando água nas casas, olha lá a situação, tá? Olha a situação por conta da falta de água, mas isso acredito que não seja por conta de seca, não Eu acho que é ter responsabilidade mesmo dos prefeitos que não tomam uma iniciativa de resolver a situação É do motor ou da bomba, seja lá o que for, que tenha acontecido aqui na nossa cidade de Várzea Grande Mas eu estou aqui pra agradecer a Deus pela chuva O tempo continua fresco, lindo e maravilhoso Eu creio que vai chover mais ainda E as minhas plantas estão lindas, minhas plantas estão aqui, ó, felizes Molhadinha, olha que coisa maravilhosa Os meus animais estão felizes também Estão felizes, né? Porque amanheceu fresco Ontem eu vi os meus animais correndo pelo corredor Eles iam lá dentro de casa procurando um lugar mais fresco pra eles Mas graças a Deus Gente, graças a Deus que deu essa chuva maravilhosa Que Deus é bom e a sua misericórdia é grande Porque eu estava pegando água lá do fundo ontem Ontem eu estava super cansada Pegando água lá do fundo Por esse corredor lá do fundo Trazendo água aqui pra socorrer as minhas plantas Pra não ver elas morrerem Certo? Jack E aí? Você tá... Hoje você tá feliz? Tá mais fresquinho? Hã? Gente, tá dando uma garoinha, uns pinguinhos aqui de leve Eu acredito que vai chover de novo E assim Deus queira, tá, gente? Graças a Deus por tudo Olha que tempo lindo Olha, graças a Deus, gente Então é isso aí Muita gratidão Muita gratidão E muita gratidão Louvado e agradecido Em nome do Senhor Amém